Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado 10 novas moedas de experiência pra você coletar no mapa, então nesse vídeo eu vou mostrar o qual é o exato de cada uma delas para vocês. Mas primeiro, né, se você quiser dar uma força pro canal, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja. Enfim, né, começando então mostrando as moedas verdes. A primeira moeda verde vocês podem encontrar mais ou menos aqui perto do Bosque Choroso, bem do lado aqui da estrada, em cima aqui dessa montanha, só vim aqui pegar ela. Aqui no Forte dos Fortes vocês podem encontrar outra moeda verde, fica bem perto aqui do Literal Límpido, fica bem aqui do lado aqui da construção, só vim aqui pegar a moeda verde. Aqui perto da Doca Desleixada, entra a Doca e Xamenexia Moscantes, bem aqui embaixo dessa parada gigantesca aqui da Tirolesa, vocês podem encontrar outra moeda verde. E aqui no sul do mapa, ó, do lado esquerdo aqui do Campo Canaveral, bem no sul do mapa mesmo, vocês podem encontrar então a última moeda verde, onde eu estou marcando aqui no mapa. A primeira moeda azul fica aqui no canto do mapa, ó, no canto esquerdo, bem na frente aqui dessas casas ali na areia, é só você vir aqui no mar e pegar a moedinha azul. Outra moedinha azul, mano, fica aqui, ó, perto da Doca Desleixada, entra a Doca e o Coliseu Colossal, vocês podem ver aqui, ó, perto dessa ponte também, essa outra moedinha aqui na água pra você pegar. E bem aqui do lado do Lago da Preguiça, ó, nesse laguinho aqui principal, na frente dessa casa, vocês podem encontrar a outra moeda azul. A primeira moeda roxa vocês encontram, ó, entre o Litoral Olímpido e Torres Salgadas, bem aqui, né, mais ou menos no meio da estrada, vocês podem encontrar ela do lado dessa árvore, só vir aqui e coletar. E a outra moeda roxa, mano, fica aqui, ó, bem embaixo de Via do Varejo, onde eu estou marcando aqui no mapa, ó, entre Via do Varejo e Toca do Gato, vocês vão encontrar então essa moeda roxa aqui mais ou menos do lado esquerdo dessa montanha de neve, tá? E a moeda lendária dessa semana fica aqui no barco Viking, ó, do lado esquerdo de Alameda Arborizada, em cima aqui da loja, né, tem esse barco Viking, aqui dentro dele você encontra essa moeda lendária. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja, né, também, né, como eu falei no começo do vídeo, com certeza eu vou ficar muito feliz, né, com a sua força aqui pro canal. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!